Alô, Porto da Terra! É só alegria! Alô, Tigre! Chegou a hora de São Gonçalo resgatar o seu valor Do minueto ao samba, profissão negra, onde tudo começou A beleza mais querida, o bailará é encantar Leveza de bambas, a minha escola hoje vem te exaltar No gingado da alegria, delegado de Lumpé Na navalha escondida, proteção de uma mulher No gingado da alegria, delegado de Lumpé Na navalha escondida, proteção de uma mulher Mas foi, foi da manhã ficar Com a permissão dos ancestrais Celebrando a morte, o estandarte nos funerais Dupla sagrada, nobres de sangue real Que fazem a memória do meu carnaval O mongo ecoado, no asfalto das emoções Novos ambistas defendendo tradições Hoje o tigre veste o manto, hoje o tigre veste o manto Porto da pedra, o coração Majestade do samba, os defensores do meu pavilhão Hoje o tigre veste o manto, hoje o tigre veste o manto Porto da pedra, o coração Majestade do samba, os defensores do meu pavilhão Chegou, chegou a hora, de São Gonçalo Resgatar o seu valor Com o minueto ao samba, profissão negra Onde tudo começou Porto da pedra, a beleza mais querida O bailar é encantar Leveza de bambas A minha escola hoje vem te exaltar No gingado da alegria É legado de rirpê Na navalha escondida Com a pressão de uma mulher No gingado da alegria É legado de lupê Na navalha escondida Com a pressão de uma mulher Foi da manhã ficar Com a permissão dos ancestrais Celebrando a morte O estandarte Nos funerais Dupla sagrada Nobres de sangue real E fazem a memória Do meu carnaval O novo ecoado No asfalto traz emoções Novos sambistas defendendo tradições Hoje o tigre veste o manto Hoje o tigre veste o manto Porto da pedra, o coração Majestade do samba Os defensores do meu pavilhão Hoje o tigre veste o manto Hoje o tigre veste o manto Porto da pedra, o coração Majestade do samba Os defensores do meu pavilhão Tires, a pequena Tires, o tigre veste o manto